11h37, tão me ouvindo aí em cima, lá em riba? 11h37 Hã? Deixa eu ir pra esse assunto aqui ó O carro da candidata prefeita lá do município do Conde Foi alvejado ontem na madrugada, na verdade na madrugada de hoje Durante uma abordagem policial que está sendo investigada Flavinho Fernandes, eu vou trazer esse primeiro assunto aqui com a gente aqui Vai trazer, fez o relato com a gente aqui, escutou partes aqui Quem quis falar, a gente falou, aqui ó, vai lá Fala aí, pode falar O caso aconteceu por volta das duas da madrugada desta quinta-feira No distrito de Jacumã, quando a candidata Carla Pimentel Saía de um salão de beleza e seguia para a sua residência No carro estava a candidata, um motorista e um segurança O veículo foi atingido com pelo menos 14 tiros A gente conversa agora com o Hermann Regis, que é esposo da candidata E conta pra gente como ele recebeu a notícia e o que ele soube acerca do ocorrido Já que ele não estava no veículo no momento que tudo aconteceu Hermann, como você ficou sabendo e os detalhes do que de fato aconteceu O que motivou esse ataque a esse veículo Primeiramente eu queria agradecer a Deus por esse livramento, né, que foi ocorrido 14 tiros aí, em torno de 14 tiros atingiram o carro Mas pelos comentários de pessoas que chegaram lá depois E do pessoal que estava com ela e de Carla Ouviram mais de 30 tiros 14 atingiram o carro Um atingiu o motorista no braço e o outro segurança na perna Já tivemos um atentado lá em casa Cerca de um mês e meio atrás, dois meses E Carla vinha sempre recebendo algumas ameaças de telefone não identificado Por isso que motivou ela a andar com a segurança Já que ela sempre anda acompanhada de mulheres Que da sua equipe a maioria são mulheres Então ela foi para o salão de 11 horas Quando estava retornando para o salão por volta de 1h45 Para 2h da madrugada Na curva vi um carro de polícia Com os policiais saindo do carro E se abrigando em alguma coisa Os seguranças e o motorista acharam que era Que era alguma operação policial Para a captura de algum elemento Tudo Engataram a ré E vagarosamente estavam dando ré Para sair do ambiente hostil Foi quando 4 viaturas Encostaram atrás E começaram a deferir tiros E a da frente também deferindo tiros Alvejando o carro aí Que a gente conseguiu identificar até agora 14 tiros Não houve nenhuma abordagem? Não houve nenhum diálogo? Não Primeiro eles atiraram Para depois perguntar o que estava acontecendo Foi quando o pessoal se identificou Carla se identificou Disseram que estava com o Carla lá Foi quando eles pararam Mandaram-se deitar no chão E quando conferiram a documentação Foi que relaxaram mais E chamaram o SAMU Apenas o motorista e o segurança foram atingidos? Foi O motorista com um tiro no braço Que eu acredito que foi esse do vidro E o segurança na perna O delegado que acompanhou a ocorrência Doutor Leonardo Acaba de sair neste momento aqui da delegacia de Alhandra Mas não quis se pronunciar Não quis falar com a imprensa Disse que passou um plantão carregado de 24 horas sem dormir E teria uma diligência na cidade de Santa Rita Ele preferiu não comentar sobre o caso Nem tampouco da entrevista Ele não falou com a imprensa Nem em off Ou seja, fora do ar Ele não quis dar nenhuma declaração Após ouvir a candidata E os policiais que teriam participado desta ação Durante a madrugada no distrito de Jacumã Na cidade de Conde Ele simplesmente entrou na viatura E foi embora sem falar com a imprensa Obrigado Flavio Fernandes O nosso papel foi feito Nosso papel foi feito A gente esteve lá Ontem Vai me dando imagens aqui Vai ilustrando pra mim aí Ontem aconteceu Na madrugada de hoje Na verdade Esse incidente Esse acidente Incidente Que quase se transformou numa tragédia Você está vendo aí a imagem Onde os dois baleados nessa ação Lá na cidade do Conde Receberam alta médica Hoje Receberam alta médica Hoje Cedo no hospital de trauma Nossa equipe esteve no local E acompanhou o momento Em que as vítimas estavam saindo Ou seja Aí Receberam alta médica Tal, tal, tal A gente escutou o advogado Da Da candidata Ou seja Da candidata majoritária Lá na cidade do Conde Onde teve esse incidente A candidata Teve o carro A gente percebeu ali Nas imagens ali Você viu Esse aí Participou Foi baleado Eu poderia estar noticiando aqui Por conta desse ataque Desse incidente aí Uma tragédia realizada ontem Poderia ter acontecido ontem No município do Conde Seria bom A autoridade policial Ou seja Quem investiga o caso Quem está à frente do caso Dizer o que na verdade O que aconteceu Através de fontes oficiais Ou seja O delegado que investiga o caso Falar Olha, o que aconteceu Foi isso Foi assim Foi assado O incidente e tal Porque a gente fica apenas Juntando fragmentos De informações Do que disse Um lado Uma parte E a gente queria ouvir O que diz a outra parte Né O que diz a outra parte O que foi Não Foi uma ação Foi uma denúncia Eu já recebi outra informação Que uma denúncia De um morador Teria chegado Uma denúncia Vai me dando imagem de lá Vai me dando imagem de lá Do carro fuzilado lá O morador De lá Teria ligado pra polícia Com medo Me dá imagem do carro Aí a gente já noticiou Isso aí foi a vítima que saiu A gente tem essa imagem aí Aliás Do incidente que saiu Foi baleado que saiu aí Tá E eu recebi a informação Agora há pouco Que um morador de lá Teria acionado a polícia Com medo Porque Teria pessoas rondando a casa Ou seja Uma 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 informação contraditória Né E a gente seria bom Que o delegado dizer O que realmente Teria acontecido aí Tá O que está nos altos Do processo lá Tá Até porque É uma candidata Prefeita Tá E o carro dela Tá nessa situação aí Tá nessa situação Recebi a informação De manhã cedo da manhã Dizendo o seguinte Ei O carro de uma candidata Foi fuzilado Atentado no Conde É a primeira coisa Que se diz aí Carro de candidata Eu vi hoje Carro de candidata Fuzilado no Conde Começou a guerra A batalha aí Tá Ó Pra gente esclarecer Tá 11h44 11h44 Ó Atenção aqui Flavinho Fernandes Me chamando o Conde Fuzilado no Conde Fuzilado no Conde